A CEMIG lança a campanha 2 anos sem conta, onde os clientes terão a oportunidade de participar e concorrer a até 2 anos de conta paga, limitado a um crédito de R$ 5.000. Para participar, o cliente deverá acessar o site da promoção em cemig.com.br para 2 anos sem conta e realizar seu cadastro inicial. Após isso, ele terá 4 formas de gerar números da sorte para participação, que são o pagamento por PIX ou débito automático, a inscrição do e-mail para recebimento da fatura por e-mail, a atualização dos seus dados cadastrais no aplicativo CEMIG e o cadastro para recebimento da sua fatura apenas com QR Code PIX. Cada uma dessas formas dará ao cliente o direito de um número da sorte para participar da promoção e cada conta paga em cada mês também poderá gerar o número da sorte. Serão realizados 64 sorteios até o final do ano, período de validade da campanha. Música